No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e como vocês viram no título mano, tá rolando uma fake news aí sobre Edinson Cavani, tá? Aí tu sabe que é uma página virada, mas até o Cavani assinar com algum clube de fato, como eu já falei, eu vou cobrir esse caso, por mais que não seja com o Grêmio, ele for assinar com outro time, eu vou cobrir até ele assinar de fato com algum clube, porém me mandaram uma notícia agora, que eu fiquei até meio assim né, saiu isso aqui ó, vou até mostrar o print pra vocês, informação de agora a pouco, exclusivo News Brasileirão, Grêmio se reuniu novamente ontem com Staffs e Cavani, o desfecho finalmente foi feliz, em conversa se acertaram e Cavani jogará no Grêmio, as informações que recebi são de ex-dirigente do Grêmio e hoje conselheiro, e de mais outras duas pessoas que são ligadas internamente dentro do Grêmio, não posso revelar quem, pois é sigilo, vamos aguardar e ver no que dá. Galera, eu achei bem estranho isso aqui, até não tem uma fonte de fato né, teve várias pessoas compartilhando, me mandando, e eu fiquei cara, vou ir atrás, vou ir atrás, eu tenho contato de um dirigente conselheiro do Grêmio, tá, eu não vou revelar o nome dele, até porque ele não me falou se eu podia falar o nome dele ou não, então eu vou deixar em off a questão do nome dele, mas eu perguntei né, mandei pra ele e falei, cara, olha o que me mandaram aqui, sabe de alguma coisa, essa história é página virada ou o que que deu? Daí ele me falou o seguinte, ele vai ficar na Europa, pode esquecer, pode esquecer isso aí, porque ele vai ficar na Europa, ele já disse, já deu a letra dele, que ele vai ficar na Europa, o Grêmio não tem mais nada a ver com o Cavani, tá? Então, essa informação é que eu tenho do dirigente que me passou né, agora se o caso é mais sigiloso a ponto desse dirigente, e também conselheiro não saber, ou como eu estava imaginando lá do início das negociações com o Cavani né, que poderia ser uma negociação super secreta e tudo mais, pode ser, quem sabe, mas de fato, a gente tem a informação oficial do Grêmio, oficial agora do dirigente do Grêmio também, que me passou, confidencialmente, que não tem, não tem nada, não tem nada nessa história aí de verdade, essa notícia é falsa, não compartilhem ela, porque realmente é uma coisa falsa, tá? Ele tá, o Cavani tá praticamente acertado com algum clube lá da Europa, em breve a gente vai tá sabendo e eu vou trazer aqui pra vocês, então, pra não perder as informações mano, se inscreve no canal, eu vou mandar os salves aí pro pessoal que pediu né, no vídeo anterior, que são esses, o Ederson Macedo, Nocabioma, Alan25, Primo do Barriguinha, Miguel Games, Yuri Ricardo, Wesley Tutors, o Esdras Leite, Marcos Nascimento, Rosa Maria da Silva, Felipe Vieira, um salve pra Torres, salve pro Samuel Morenelli, sempre acompanhando aí, tamo junto, Rodrigo Duarte, Vamos Tricolor, Vitor Balzan, ele falou o seguinte, manda salve no tag, curto muito seu trabalho, continue assim trazendo todas as notícias do nosso Imortal Tricolor, grande abraço, e não esquece de mandar salve no próximo vídeo, tamo junto Vitor, valeu mano, abração, salve pro Alisson Martins, que falou que é de Foz do Iguaçu, salve, Foz do Iguaçu, Paraná, porém pra sempre gremista, ele falou, isso aí mano, tamo junto, salve pro Fernando Moreira, e pro Pedro Vassoler, então tamo junto aí, todo mundo galera, beleza, o vídeo hoje e agora, vai ser mais rápido, mas pra lembrar também pra vocês mano, que vai ter o vídeo do, mostrando meu estúdio, todo esse estúdio aqui, vai ser mostrado no próximo vídeo, e a partir do próximo vídeo, bem possivelmente aí, eu vou começar a trazer vídeos com a câmera mais aberta, onde vocês vão conseguir ver mais o estúdio, beleza curiosadinho, então o vídeo vai ficando por aqui, um forte abraço a todos, tamo junto, espero vocês às 6h30, 18h30, espero vocês, não é notícia de Grêmio, é mostrando o estúdio, fechou? Vamos que vamos, eu quero ver vocês hein, eu quero ver vocês 6h30 aqui, vendo o vídeo do estúdio, e quem vier no vídeo do estúdio falar, deixa eu ver o que vocês podem falar nesse vídeo do estúdio, mano, escreve lá no vídeo do estúdio, comenta assim ó, cheguei e quero salve, mano, fala isso aí, cheguei e quero salve, eu vou mandar salve pra todo mundo que for lá no vídeo do estúdio, às 18h30, e vou mandar salve no próximo vídeo, beleza? Mas tem que ser lá no vídeo do estúdio, espero vocês, 18h30, beleza? Tamo junto, forte abraço, e até o próximo vídeo, é nóis! Tchau, 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 tchau!